Música Presidente da República, Simo Carta Credencial, Rússia Embaixador Fon, União Europeia, Mãe Timor-Leste. Presidente da República, José Ramos Horta, acompanha o Rússia Vice-Ministro Negócio Estranzeiro na cooperação e a sexta semana, né? Simo Carta Credencial, Rússia Embaixador Fon, União Europeia, Timor-Leste, Márcio Fiedrich, nebe substitui a Embaixadora André Jacobs, nebe termina o nome da mandato e a Fulanzunho, né? Vice-Ministro Negócio Estranzeiro na cooperação, Julião da Silva, durante o encontro bilateral, chefe-estado, Rússia Beia Diplomata Fon, né? Ato continuamente em relação bilateral, no mostro serviço a mútuo com o setor privado, Sira. Hoje, Sr. Presidente da República, simo Carta Credencial para a Embaixadoras da União Europeia, mas Timor-Leste, pode substituir ali o Sr. André Jacobs, nebe maka rotundaninian mandato, tinané, e hoje, depois de entrega a Carta Credencial, e a encontro bilateral, Sr. Presidente da República, e a Rússia continua o apoio Timor-Leste. No mostro, Sr. Presidente da República, a Rússia é um serviço a mútuo com o setor privado, que desenvolve a capacidade de conhecimento do setor privado, Sira. Para o início da Rússia, Sr. Presidente da República, nós propõem a Rússia e a União Europeia, e nós vamos fazer o trinicitor privado, que compete para o mercado internacional. Nós vamos fazer o adesão Timor-Leste na Básia. Não é mais, se é o Estado rússia, o diplomata FONNE, que promove o Timor-Leste para o mundo, não apoia o nosso Timor-Leste na adesão para a Organização Mundial do Comércio. Enquanto o embaixador Marcio Fedrich, a Rússia é um compromisso, onde desenvolve saída magnínea antecessor alcança a Tiaona, no rússia a clã, no rússia a relação Sira entre a União Europeia no Timor-Leste e no Bediac. Não é promete que a União Europeia se sai parceiro da Tau-Laramba Timor-Leste, onde foi o apoio, o esforço Sira e a construção na Sá União. O diplomata Marcio Fedrich Né se realiza a missão durante o Timor-Leste e o Timor-Leste. Bem-vindo, simenas, adere-te, simenas, GEMEN.